Bom pessoal, estou aqui com um colega e amigo, o Dr. Bernardo Aguilera, que é da Colômbia. A gente está aqui em Cartagena e uma das coisas que eu chamei o Bernardo Aguilera para conversar é que o Dr. Bernardo é um pioneiro na artroscopia do quadril no Caribe e na Colômbia, na América Central. E ele está fazendo um trabalho muito interessante que é uma questão de muitos pacientes, que é a seguinte. Um paciente que tem alteração do impacto fêmuracetabular dos dois lados, porém que só dói um lado. Aí o cirurgião faz a cirurgia desse lado e muitas vezes o paciente pergunta, doutor, eu tenho a mesma alteração do outro lado, mas o outro lado não dói. Eu devo fazer a cirurgia ou não? Isso é uma questão muito comum. O que o Dr. Bernardo está fazendo? Um paciente que tem um impacto fêmuracetabular dos dois lados, um lado só assintomático e o outro lado tem alterações graves de impacto fêmuracetabular, como um câmbio muito grande. E o Dr. Bernardo faz a cirurgia bilateral, inclusive no lado assintomático. E ele encontrou alguns achados no lado assintomático que eu gostaria que o Dr. Bernardo nos contasse. Então, Bernardo, eu estava falando que... Perfeito. Para que você fale, o que tem visto no lado assintomático desses pacientes de pensamento? Ok. Como dizia David, este é um estudo que é bastante polêmico, puesto que não há evidência na literatura para fazer isso, mas, baseados em todos os princípios mecânicos que tem o pensamento fêmuracetabular, em pacientes que têm alterações grandes e alteração da rotação interna. Depois, este paciente deve ter retroversão fêmural, que é uma alteração morfológica que aumenta ou potencia o pensamento fêmuracetabular. Eu decidí, em pacientes que foram sintomáticos de uma cadeira, fazer a correcção da outra, sempre e quando tiveram as mesmas características morfológicas. Que encontrei? Encontrei que, em 100% dos casos, a cadeira contralateral, sem dolor, tinha mudanças na união controlabral e no labro. Uns com maior intensidade e outros com menor intensidade. Mas, quase na metade dos pacientes, o daño que havia na cadeira sem dolor era maior que os dos lados que tinham dolor. Este é um estudo observacional. Não estou avaliando os resultados. Simplesmente quero mostrar o que se encontra dentro da cadeira. Não estou tratando de dizer que o que estou fazendo está bem ou mal. Más adelante, eu poderei dizer. Neste momento, o único que posso dizer é que, em 100% dos casos, as cadeiras que não tinham dolor, tinham dano. Esse trabalho, doutor Bernardo, é muito importante. Porque, vejam só, em 50% dos casos, tinham dano superior na cartilagem do que o lado que doía. Em 100% dos casos, com dano condral. Então, com o tempo e com a experiência doutor Bernardo, a gente vai conseguir ter a resposta se devemos ou não operar o lado assintomático. Isso o tempo vai nos dizer e a experiência doutor Bernardo está sendo extremamente importante em relação a isso. E uma coisa que eu gostaria de dar parabéns ao doutor Bernardo também é o cartaz sobre pensamento isquiofemoral, que é um tema muito difícil. Poucas pessoas fazem também por videoortoscopia. E também, um parabéns pela tua experiência no espaço subglúteo, que é uma cirurgia bem difícil e que tu está com uma experiência excelente. Muchas gracias, David. Mucho gusto vertei a cá. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.